Eu tinha uma amiga que se chamava Bruna, mas a galera só chamava ela de Bruna Um dia ela pintou seu cabelo de amarelo e me perguntou se seu cabelo ficou belo e eu respondi Oh bruceta bonita, oh bruceta gostosa, oh bruceta lourinha, oh bruceta cheirosa, oh bruceta muito cobiçada, oh Deus do céu, oh bruceta amada Hey, 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 bruc, 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 bruc